Fala comigo rapaziadinha, beleza? Bora, bora trazer mais resultados, né? Liberado do dia 9, tá? O leilão do dia 9 do 11 de 2023 no guarigaleilões.com.br, ok? Vamos lá! Qual o primeiro lote, meu Deus? 5? 5? Lote 5, pessoal, lote 5 aí, se trata aí de um Polo 2019-2020, beleza? Ele é álcool, gasolina e GNV e foi, foi, foi no condicional, né? Ficou no condicional aí por R$ 33.700. O total dessa venda com todas as taxas ficou por R$ 37.135. Tabela FIP de R$ 64.021. E aí, rapaziadinha, bom negócio ou não? Ele tinha alguns detalhinhos para fazer que já tinha, ó, R$ 159.000 rodados, né? É de lataria, né? Tinha uns detalhinhos de lataria para fazer, mas o cara, o antigo dono já tinha começado a fazer e, infelizmente, aí, perdeu o carro aí em busca de apreensão. Belê? Bora lá! Lote 6, pessoal, ó, Fiat Siena Atrativ 1.4 2018-2019, álcool, gasolina e GNV, beleza? Ficou no condicional por R$ 28.400, liberado como venda por R$ 31.570, com todas as taxas, beleza? Tabela FIP de R$ 47.833. Opa! Boa margem aí, né, pessoal? Mais de R$ 16.000. De margem, então. Você compraria ou não esse veículo? Fale aí e deixe aí nos comentários, ó. Cac... Lote 9, pessoal. Olha só, hein? Onix. Quem gosta de Onix? E o Onix Plus Joy? Rapaz, 2020, 2020, R$ 30.200, chega a dar angonia, cara. R$ 30.200, cara. R$ 30.200. Caraca, mano. Ô, glória! Ah, senhor. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, 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 bom. É a minha opinião, beleza? Eu me... Quando eu vejo um carrinho desse aí saindo por esse valor, eu chego a ficar doido. Beleza, vamos lá. Tabela Fipe, ó. Ele foi liberado como venda por R$ 33.460, beleza? Com R$ 158.000 rodados, tá bom? Então, bora lá. R$ 54.870 é a Fipe. Rapaz, é muita margem, papai. Ô, papai, é um desse aí, gente, que se concretiza uma grande compra, né? Essa é a minha opinião, mas deixe sempre a sua. Beleza? Ó, cá. Lote 29, pessoal. Bora lá. Desse dia 9 do 11 de 2023, beleza? O dia que eu estou fazendo o vídeo agora para vocês é no dia 11 do 11 de 2023. Esse leilão aconteceu no dia 9 do 11, tá? Eu estou olhando os condicionais liberados, beleza? Lote 29, Ford Fiesta Flex 2013-2014. Ele é o hatch. Belê, olha por dentro como é que está o danadinho. Ele ficou no condicional aí, pessoal, por R$ 12.000. Com todas as taxas aí, olha que lindo, cara, por dentro, hein? Ô, louco. Caraca, ó, direção hidráulica, carro condicionado, olha. Show de bola. Bora lá. Ficou no condicional por R$ 12.000. Olha só, hein? Liberado como venda por R$ 14.350. Olha só, gente, fala a verdade. Tabela FIPE desse carro 2014, quanto que é? A tabela FIPE é R$ 29.400. R$ 29.400. Cara, muita margem. Muita margem na minha humilde opinião. Ele precisava de um dono de um trato. Claro, mas aí, gostou? Compraria ou não esse lote R$ 29? Ô, cara. Lote R$ 30, tá aí. Fiat Siena 1.4 2021 2021, papai. Álcool, gasolina e GNV. Ele ficou no condicional por R$ 35.000. Liberado como venda por R$ 38.500. Tabela FIPE de R$ 57.033. Rapaz, teve margem, né? Teve uma margem boa aí também. Ó, cara. Lote 31, pessoal. Olha só. É o 408 Aluri, beleza? 2013, 2014. Ele é flex. Cara, R$ 15.000 um carrinho 2014, ó. Cara, como eu falo pra vocês sempre, eu não sou muito fã do Peugeot, mas, gente, esse carro aí, pelos comentários aí que eu nunca tive esse carro, então, pelos comentários aí dos bastidores, fala, cara, esse é um carro, um dos carros da Peugeot que presta aí muito, hein? Eu não tô dizendo que não presta não, viu, Peugeot? Me perdoe aí. Todos os carros pra mim presta, tá? Deixa eu me enlarecer aqui. Todos prestam. Só que, devido às peças, àquele atraso, como o teu francês, sabe? Quebrou, às vezes fica parado. Por isso que muita gente tem essa impressão. Mas, nesse carro aí, fala aqui, vou falar pra tu, quebrou todas as barreiras. Então, ele foi vendido aí, pessoal, olha só, por R$ 15.400. Ficou no condicional. Liberado como venda, pessoal, por R$ 17.920. Beleza? Tabela FIP D. Tabela FIP D, R$ 34.976. Se a E-Dondar vai pra R$ 35.000 aí, de FIP. Olha só. E ele foi vendido por R$ 17.920. cara, uma boa margem desse carro. Olha esse carro, como que estava o estado de conservação dele, né? Então, e aí? O que vocês acham? Vocês comprariam ou não? Gente, na minha opinião, eu, se fosse eu pra uso próprio e tal, eu não ia comprar porque, é porque eu gosto de pegar outras montadoras. Só isso, beleza? Mas, se o cara que gosta, que é um carro desse, já teve um histórico, um carro desse, já sabe o que está falando, então o cara aí tem mais propriedade até do que eu pra falar desse carro, ó, cara. Lote 32, sem enrolação, bora logo, senão eu estou enrolando, vai acabar o vídeo ficando é longo. Vamos lá. Sandero, Dynamic 1.6, 2014, 2015, ele é álcool, gasolina e GNV, R$ 15.000. Olha só, R$ 15.000. Quem sai com R$ 15.000 e volta, aí sim, né? É um carrinho, um Sandero aí, que muitos gostam, e esse aí é 1.6. Beleza? Então, pessoal, ele foi liberado como venda por R$ 17.500, tabela FIP de R$ 39.000, quer dizer, quase R$ 40.000 de FIP, aí, na minha opinião, esse carrinho aí é bem aceito no mercado, beleza? Tanto é que para aplicativo todo mundo usa, diz que é muito econômico também, com R$ 172.000 rodados, hein? Lote 33, Voyage 1.6, 2019, 2020, álcool, gasolina e GNV, olha só, gente, R$ 28.600, ficou no condicional, um carrinho 2020, cara, ficou no condicional, por R$ 28.600, olha só, Para você ver que, cara, tem lugar para comprar barato, porque esse carro, pessoal, com todas as taxas, saiu por R$ 31.780, olha o banco, lindo, 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 beleza? Com todas as taxas, aí saiu por R$ 31.780, R$ 31.780, uma tabela fita de R$ 54.610, rapaz, top demais, gostei, aprovei, e você, gostou? Já deixa nos comentários, ok? Mais um lote aí, lote 34, é um KSE 1.0, Sedan, 2018, 2019, álcool, gasolina e GNV, beleza? E ele ficou no condicional, por R$ 21.800, cara, muito barato, mas muito barato, mas muito, barato mesmo, olha as condições desse carro, meu irmão, vou te contar, meu parceiro, beleza, vamos lá, com todas as taxas, ele foi vendido por R$ 24.640, uma tabela FIP de R$ 48.819, olha o interior dele por dentro, como é que está, papai, com R$ 184.000 rodados, esse carro foi vendido, graças a Deus, saiu do condicional, e foi vendido no precinho, ó, cara, lote 35, ô louco, papai, lote 35, eita, rapaz, lote 35, uma Ford E-E de 2008, 2009, a gasolina, ela foi, ficou no condicional por R$ 17.200, liberou como venda por R$ 17.200, liberou como venda por R$ 19.810, rapaz, tabela FIP de R$ 42.454, rapaz, é muita margem, rapaz, eu sempre tive vontade de ter um carrinho desse, papai, automática, com sete, mentira, 74 mil rodados só, que isso, cara, que isso, cara, rapaz, R$ 17.200, eu tô, como falam os outros, os outros, hein, eu tô bege, não tem gente que fala, tô bege, né, eu não tô bege não, tô muito, morena no cor de jambo, vamos lá, vamos lá, pessoal, brincadeiras à parte, mas rapaz, que coisa, cara, muita margem, mano, muita margem, muita margem, caraca, mano, show de bola, parabéns ao comprador, você compraria esse veículo aí por R$ 19.800, tabela FIP de R$ 42.000, sim ou não, já deixa nos comentários aí, meus amigos, lote 39, olha ela aí, Land Rover, Discovery, SPT, que é o que, Sport, sete lugares, SE, sete lugares, aí pessoal, 2015, 2016, olha a nave, olha a nave, ela é dízio, dízio, beleza, vamos lá, sem mais enrolada, caraca, mas tu é linda demais, olha o interior dela, como que tá lindo, bora, bora que bora, pessoal, bora, então ela foi vendida aí pessoal, ficou no condicional, pô, cara, é muito bonita, né gente, é muito bonita, olha só, bonita, né, R$ 69.000, ficou no condicional, ah, não vai liberar não, condicional R$ 69.000, não vai liberar, com todas as, todas as taxas aí, ficou com R$ 74.200, tabela FIP de R$ 144.550, será que o cara vai ganhar dinheiro nesse carro? será que ganha? É muita magia, é muita, não é pouca não, ok, mas deixa nos comentários aí, a sua opinião é muito importante, eu gosto de escutar os comentários, eu gosto, bora, Lilote 40, Mitsubishi Pajero Sport, HPE, era 2021, 2022, ô louco, papai, cara, é muita magia, meu irmão, vai tomar banho, cara, tava pegando, tava pegando igual, igual catapora, pega fácil, pega no tempo, essa aí cara, top demais, linda, linda demais, olha só como é que é por dentro, gente, é muito bonita, cara, sete lugares confortáveis, beleza, R$ 200 mil, foi liberado como venda, tá bom, olha só, com todas as taxas, ficou por R$ 211 mil, R$ 750, cara, tabela FIP de R$ 330 mil, meu irmão, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, é muita magia, a gente tá falando do carro 2022, gente, vou falar um negócio, ser sincero pra vocês, se isso aí não deixou magia, eu não sei mais de nada, eu parei por aqui, nunca mais eu gravo o vídeo, nunca mais, parei, não vou gravar mais, se essa aí não deixou magia, eu posso parar por aqui mesmo, que não adianta mais não, R$ 200 mil, total da compra, ah, o total da compra vai quase a FIP, o total da compra foi R$ 211 mil, R$ 750, tabela de R$ 330 mil, R$ 841, olha lá, hein, mas beleza, deixa nos comentários aí, que eu gosto de ouvir vocês, lote 52, pessoal, olha só, Fiat Strada, o Arquicabine Estendida, 2019, 2020, só tem carro novo nesse leirão, não acredito, papai, rapaz, ela é, ela é flex, flex, R$ 37 mil, ficou no condicional, condicional, e aí libera, não libera, libera, não libera, liberou por R$ 40.350, todas as taxas na mão, R$ 40.350, tabela FIP de R$ 61 mil, você está comprando um carro, R$ 2020, cara, com R$ 92 mil rodados, só, e aí, cara, é muita magia, ou não, já deixa nos comentários aí, e como sempre, sua opinião, é muito importante para nós, ó, mais um carrinho aí pessoal, nesse dia, 9 de 11 de 2023, olha só, Jeep, Renegade, é, longitude, olha só pessoal, 2020, 2021, automático, automático, eleflex, beleza, ficou no condicional, por R$ 57 mil, tabela FIP de, tabela FIP de, R$ 90 mil, 376, o total dessa compra, ficou por R$ 61 mil, olha só, e aí, bom negócio, ou não, eu achei, excelente, eu, com 100 mil rodados, só, eu achei, excelente a compra, desse veículo, bateria, a Moura Melhor do Brasil, bora que bora, eu gostei, você gostou ou não, eu gostei, deu muita mágica, lote 54, olha só, é um Creta, Creta 1.6, Pulse, automático, 2019, 2020, flex, a R$ 61 mil, e 800, ela ficou no condicional, tabela FIP de, R$ 95 mil, 387, ó, ó, com todas as taxas, esse carro quando foi vendido, vai, liberou como venda, saiu do condicional, o banco liberou, libera, liberou por R$ 66 mil, 390, tá bom, mas a tabela FIP dele é R$ 95 mil, meu amigo, R$ 95 mil, R$ 385, será que tem mais? Deixe aí, a sua opinião sobre esse lote, ok? Aí pessoal, mais um lote, lote R$ 56, Kicks, Advance, CVT, 2022, 2023, é o Advance, rapaz, R$ 90 mil, é o único lance, gente, online, único lance, online, 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 R$ 90 mil, o único lance, online, beleza? O cara quer comprar um carrinho, esse carrinho é 2023, ele procurou, 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 e cara, ficou, vai, esse carro aí na concessionária, ficaria mais de R$ 130 mil, né, que tem um monte de coisa para pagar, então, na mão desse camarada aqui, ele comprou por R$ 90 mil, tá bom? R$ 90 mil, com todas as taxas, esse carro ficou por R$ 96 mil, tabela FIP de R$ 129 mil, R$ 990, quer dizer, R$ 130 mil fácil ali, R$ 130 mil fácil, né, ali a FIP, beleza? R$ 130 mil, então, R$ 30 mil de margem, não, vamos falar o certo, vamos lá, R$ 30 e R$ 35, vai, R$ 35, R$ 35 não, cara, peraí, vamos fazer a conta direito, R$ 33 mil, vai, R$ 33 mil de margem, margem, diferença da FIP, R$ 33 mil, tá ruim? deixe-nos comentar aí a sua opinião sobre esse lote, é muito importante para nós, ok? Lote R$ 133, olha só, Yamaha XTZ, 150 cilindradas, cross, ela é 2021, 2022, cara, R$ 10 mil, olha só, R$ 10 mil, ficou no condicional, ela é 2022, ficou no condicional, depois liberou como venda por R$ 10.950, quer dizer, aumentou aí, menos de R$ 1.000, R$ 950, aumentou aí, tá bom? Todas as tardes, ele ficou, essa moto ficou por R$ 10.950, tranquilo? A tabela FIP de R$ 16.988, e aí, gente, foi bom o negócio? Ou não? Lote R$ 137, tá aí, pessoal, Fiat Argo Drive 1.0, 2019, 2020, ele é flex, ele ficou no condicional por R$ 30 mil, foi liberado como venda por R$ 33 mil, quer dizer, com todas as taxas, R$ 33 mil, beleza? Ó, vamos lá, rapaziadinha, vamos lá, agora a tabela FIP, R$ 55.503, gente, quem não comprou, quem já não comprou um carro aí, né, e deu entrada aí de R$ 20 mil, um carro de R$ 55 mil, deu a metade da FIP em mãos, e ainda pagou mais de R$ 30 mil aí, né, de pagar, opa, põe mais do que isso aí, e com mais de R$ 10, você conseguiria comprar uma vista aí, no leilão, é, é só assinar, gente, é só pensar, é só aproveitar as oportunidades, é só conhecer os leilões verdadeiros, beleza? Quem não me segue ainda no Instagram, corre lá e me segue, arroba, leilões, baixada, eu já falei, né, R$ 55 mil, R$ 55 mil e 500, foi, 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 foi a FIP desse carro, e foi liberado por R$ 33 mil, é muita mágica, gente, tem como deixar um like depois desse carro aí, deixa um like aí, pô, deixa um comentário legal aí, crítica, pode ser, a favor, também pode ser, agora seja inteligente, saiba o que está falando, pelo amor de Deus, porque foi muita mágica, mas mesmo assim, se você não concorda, eu vou te respeitar do mesmo jeito, de mesmo jeito, a gente tem que respeitar o próximo, a opinião de cada um, então eu vou te respeitar de qualquer forma, ok? HB20 1.0 NIC 2019-2019, ele é flex, 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 ficou no condicional por R$ 32 mil, liberado como venda, o total dessa venda ficou por R$ 35 mil, R$ 490 mil, R$ 490 mil, beleza? Tabela FIP desse danadinho, R$ 52 mil, olha só, R$ 52 mil, R$ 785 mil, foi mau negócio? Eu duvido, na minha opinião, um excelente negócio, na minha opinião, agora, deixe a sua opinião sobre esse lote aí, beleza? Porque, a sua opinião, como eu falei, é muito importante para mim, R$ 98 mil rodados só, deixe aí nos comentários a sua opinião, bateria Moura no carro, olha só, já era, o kit completo, lote 238, olha só, Voyage 1.0 2009-2009, flex, R$ 10.400, olha só, cara, ficou no condicional, depois liberou como venda por R$ 12.670, pessoal, virou R$ 12 mil, é por causa das taxas, tá bom? 5% do ledoeiro, mas a taxa é de pátio, ok? E se o banco, dependendo do banco, tem uma taxa do banco, mas mesmo assim, R$ 12.670, a tabela FIP de R$ 24 mil, olha só, tá bom, gente, ó, carrinho bom de venda, tá bom, eu queria mais margem, lógico que eu queria mais margem, com certeza, mas não foi uma compra, ah, compra ruim, não foi não, cara, carro bom de venda aí, completinho, rapaziada, olha aí, quem tá querendo um EcoSport aí? Ó, EcoSport, SE 1.6 2014 2015, Flex, ficou no condicional por R$ 28.800, ah, não vou vender não, o banco, não vou vender, tá muito barato, não vou vender não, cara, não vou vender não, nos últimos minutos, 49 do segundo tempo, já quase o juiz acabando, liberou como venda, libera, vai, libera, liberou como venda o total dessa compra aí, pessoal, R$ 31.740, tabela FIPD, R$ 55.089, gente, fala aí, bom negócio ou não, já deixa nos comentários aí, o que que você achou dessa compra, e também, pessoal, do jeito que eu tô fazendo esse formato, vocês sabendo, depois que o carro foi leiloado, o condicional liberado, tá bom pra vocês ou não, ou quer que eu pare, não, não faça mais vídeo assim, que tá ruim, fala aí pra mim, pode falar aí, deixa aí, né, o seu comentário é muito importante, como eu já falei, ó, e esse lote 290 aí, pessoal, olha só, Ford Fiesta, 1.5 SE, 2014, 2015, flex, olha só por quanto que esse carro foi vendido, cara, na verdade ficou no condicional por R$ 18.000, liberado com venda por R$ 20.400, quer dizer, todas as taxas, com todas as taxas aí, aumentou mais R$ 2.400, e a tabela FIP desse carro, é R$ 41.043, R$ 41.043, pessoal, foi um bom negócio ou não, eu vou perguntar só de sacanagem, mas, na minha opinião, foi um excelente negócio, mas deixe nos comentários aí, a sua opinião sobre esse lote 290, ok? Loja de 304, olha só pessoal, tá aí pessoal, Gol 1.0, 2008, 2009, 2008, 2009, flex, beleza? Ele ficou no condicional por R$ 10.000, liberado como venda por R$ 12.000, ou seja, aumentou R$ 2.000, ok? Então, essa soma é a melhor que tem, eu dou como exemplo, esse carro aí, talvez possa ser do Santander, porque o Santander não tem a taxa de logística dele, então foi o seguinte aí, foi 5% do leiloeiro, mais R$ 1.500 de pátio, R$ 10.000, 5% em cima de R$ 10.500, com mais R$ 1.500 de pátio, dá R$ 2.000, por isso aí, o carro ficou R$ 10.000, se foi vendido por R$ 10.000, com todas as taxas aí, ficou R$ 12.000, conta muito fácil de se fazer, né pessoal? E aí, bom negócio ou não, já deixa na descrição aí, esse lote, beleza? A tabela FIP dele é R$ 22.773, você compraria esse golzinho, você está precisando de um golzinho assim, você compraria esse gol, corre no site do Guarida, leilões.com.br, que toda semana tem oportunidade assim para vocês, é o leilão que comprou, comprovou, levou, beleza? No mesmo dia? No mesmo dia, é possível, sim, se liberar como venda no mesmo dia, beleza? Se ficar no condicional, aí você entende que o banco tem que liberar, o banco tem que responder, então, se essa venda aí não ficasse no condicional, fosse venda direta para você, se levantou a mão, o cara já fala, vendido, então, ali você só paga e leva o carro, ok? Aí, pessoal, Dusty, quem gosta de Dusty aí? Gente, eu gosto e vocês vão aplaudir de pé, beleza? Essa aqui é uma Dusty 1.6, dinamica, 4x2, 2016, 2017, flex, ela ficou no condicional por R$ 33 mil, R$ 33 mil, olha que é um carrinho top, é um dos melhores carros que tem aí, né, da Renault, beleza? Tá aí, pessoal, vamos lá agora, quanto que ela foi vendida, o total dessa compra, R$ 36 mil, R$ 36.150, a tabela FIP, rapaz, chuta, ó, com R$ 125 mil rodados, para depois não falar, né, Ah, ela tinha tanta KM que dava para ir na Alô e voltar, então vocês já observaram ali o KM dela, beleza? Vamos lá, tabela FIP de R$ 63 mil, R$ 63 mil e 34, e aí, bom negócio ou não? Já deixe aí o seu comentário sobre esse lote, ok?